Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Os Estranhos, Caçada Noturna. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! Pessoal, a gente tava aguardando muito esse filme. Os Estranhos, né, o primeiro filme, nos agradou demais. A gente curtiu muito, assim. Eu vou dizer que eu achei bem inovador aquele filme, assim. Só que o segundo... É, o que a gente tem nesse segundo, né? Um grupo de jovens, de novo, aterrorizando uma família. Pois é, até aí a gente até já esperava. Só que talvez a gente esperasse que, de alguma forma, não diga que inovasse, mas trouxesse alguns elementos mais diferentes. E, infelizmente, a gente achou um roteiro muito preguiçoso. Os mesmos clichês, o mesmo roteiro do primeiro, elementos muito repetidos. E no primeiro foi melhor. Então, realmente, aqui, assim... E não trouxe nada de muito surpreendente ou diferente do primeiro filme. E o primeiro filme tinha a questão do elemento de surpresa. A gente não sabia muito o que esperar. Como a gente foi ver o segundo esperando, já, que fosse melhor que o primeiro, realmente ele decepcionou. A gente tem aqui alguns clichês. A gente não vai contar o filme porque essa análise é sem spoilers. Mas, por exemplo, a gente tem aquela figura que parece meio Jason, assim, imortal, que todo mundo tenta matar ele e ele continua vindo, vindo. Outra cena que a gente vai ter é aquela pessoa que tem todas as condições e ferramentas pra, naquela cena, se defender. E ela deixa a oportunidade passar e a gente pensa, meu Deus, como assim? Ou aquela pessoa que fica mais chorando, que tentando se defender, não faz nada pra se defender. O telefone que não funciona, né? Porque, de alguma forma, ali não vai ter sinal. Tudo isso tá ali no filme. É recheado de clichêzões. E óbvio, né, que vai ter aquele momento de, ó, eles estão salvos. Só que não. Eu confesso que a Tamara está, do primeiro filme, me traumatizou. Sério. A primeira vez que eu vi o filme 1, eu fiquei, assim, ó, aterrorizada mesmo. Com aquela guria louca vindo três vezes bater na porta e perguntar a mesma coisa. Aí, assim, até a gente esperava que isso aparecesse no segundo filme. Mas, assim, a tomada muito parecida. Mesma fala, mesma porta, mesmas caras e bocas, assim. Então, realmente, a gente esperou mais. Foi boa parte da violência desse filme a gente já esperava, né? Mas esse filme, assim, ó, ele é recheado de sadismo e as motivações dos assassinos são chocantes, assim. Só que uma coisa que dá raiva nesse filme são as atuações, né? A gente tá assistindo e o roteiro, ele já tem esses problemas aqui que a gente comentou. E as atuações não ajudam, né? Em nada. Aí, aquele choro falso, falta de iniciativa pra se defender. A gente fica com ódio desses personagens. Mesmo aqueles que são os bonzinhos, que a gente deveria torcer. A gente toma um ranço deles. E a atriz principal, a Bailey Madison, que é a garota ali mais problemática. Alguns já devem reconhecer ela do esposa de mentirinha. Ela era uma criança no filme. Se ser outra pessoa diferente do que você é, quem você... A gente até gostava dela como criança, mas nesse filme foi uma decepção. Bom, e a direção também acaba sofrendo bastante com a própria inspiração demasiada no primeiro filme. A gente vê as próprias tomadas são muito parecidas. Os enquadramentos de câmera. Aquela questão da pessoa bater na porta e, por causa do jogo de luzes, a gente não enxerga quem é que tá batendo na porta. Isso tudo é muito, assim, quase copiado do primeiro filme. Até o próprio conflito da família em si, antes desses jovens chegarem pra atacar eles. Então, realmente, ficou muito copiado do primeiro. É um ponto positivo, eu acho, desse filme. A trilha sonora, né? Ela é bem forte, né? Tem aquela pegada nos 80, assim, né? É, né? E algumas cenas de crime muito chocante. Toca uma música super alto, assim, né? Então, dá um choque na gente, assim, uma cena horrível de crime acontecendo. E, sei lá, uma baladinha musical dos anos 80, 90, tocando. E a direção explora bastante isso, né? E a fotografia também é outro elemento que tá bem trabalhado aqui, né? O filme, ele é todo rodado à noite. Claro, como um filme de terror, a direção explora bastante o elemento noturno. A questão de iluminação ou falta de iluminação em alguns momentos. E tem uma ambientação toda naquele cenário de floresta, assim, acampamento, estacionamento de trailers. Que lembra muito os filmes do Jason e Acampamento Sinistro, né? Não tem como não lembrar desses filmes eu assistir esse aí. E eu preciso comentar, teve uma cena na piscina que é realmente, assim, ó, apavorante. É muito bem construída e é bem chocante a cena. E eu acho que, inclusive, é um dos pontos altos desse filme, né? É, e a expectativa tava enorme, porque a gente realmente tinha gostado muito do primeiro. Mas, infelizmente, não chega nem aos pés do primeiro. Foi muito mais fraco. É, mas sabe aquele filme que é ruim e a gente gosta? Eu acho que é um pouco esse caso aqui, né? O filme, ele tem os seus defeitos, tem também os seus méritos, né? Mas vai ser aquele filme que a gente vai colocar pra rodar na festa de Halloween, ali, quando chegar no final de outubro. Vai ser aquele filme que a televisão vai passar também, né? Então, por esse motivo, a gente também não tira tanto da nota, assim. Então, a nossa nota pro filme Os Estranhos, Caçada Noturna, é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo. Dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!